O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida. Lembramos das maravilhas que temos e agradecer, e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade para eliminarmos tudo aquilo que não traz felicidade para as nossas vidas. E assim obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. Que esse ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem. E assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que também nunca nos solte trabalho. E que a nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pela amizade. São sinceros votos da Escotec para você.